Olá pessoal, boa tarde, tudo bem gente? No vídeo de hoje eu quero estar mostrando aqui uma orquídea, aliás três orquídeas floridas, lindas e maravilhosas, e quero também estar mostrando aqui algum exemplo de uma orquídea a pedido de Sebastiana, porque ela falou assim que as orquídeas dela estão abortando os botões. Então gente, o que é que pode acontecer quando a nossa orquídea aborta os botões? Então elas podem assim obter, abortar os botões, se elas tiverem assim alguma situação, passar por alguma situação de estresse, como assim uma mudança. Por exemplo, se a gente mudar a orquídea de um lugar para outro, até na mesma cidade, se a gente muda de lugar, a orquídea pode abortar os botões. Então ela fica estressada, ela passa por um estresse e ela aborta. Então outra situação também é a mudança de temperatura, pode ter uma mudança de temperatura bem assim drástica e às vezes a orquídea pode também abortar, porque tem orquídeas que são mais sensíveis ao cultivo, tem umas que são mais resistentes, mas tem umas que é muito sensível. Até a gente mudar de um canto para outro no orquídea, elas podem também abortar. Então também é importante também a gente observar nossas orquídeas. Eu tenho um exemplo de uma aqui, que essa daqui, ela abortou esse cachinho aqui, porque eu fiz o replante nela. Então ela estava num vasinho pequenininho e aí tem uma pessoa que queria uma muda dela, queria muito uma muda dela. Então eu tirei, eu tirei a muda e aí eu deixei ela ali em cima da bancada uns quinze dias. E aí ela, quando eu fiz o replante, demorei de fazer o replante, ela foi e abortou. Quando eu fiz o replante foi que eu vi que ela estava com essa haste aqui para dar flor, olha. Aí eu replantei, tá aqui, foi recente. Ela já está até saindo as raizinhas aqui, ó, tá vendo? As raizinhas aí saindo. Ela já vem com um broto novo aqui. Deixa eu ver se mostra aqui, gente. Minhas vistas tá ruim e, ó, ela vem com um brotinho aqui, tá vendo? Um aqui, tem outro ali. Ela vem com dois brotos novos e esse aqui três. Então quando eu replantei ela, ela já estava com esse brotinho aqui saindo. Estava pequenininho, então vou deixar o tamanho aqui. Aí ela já vem com mais dois. Então por que ela abortou essa haste? Porque ela estava pendurada no cinquenta por cento e eu tirei ela, fiz o vídeo e deixei ela aqui em cima da bancada. Choveu, ela ficou em cima. Então depois eu digo, ah não, só replantando essa orquídea para tirar ela daqui porque tá chovendo e ela tá fora do lugar. Aí fiz o replante, botei nessa bacia aqui maior porque essa orquídea aqui, ela é a Maikai Loise. Olha, gente. Ela é a Maikai Loise e ela entorceira muito rápido. Então eu plantei ela nessa bacia maior. Ela estava em uma bacia dessa, mas daquela pequenininha. Então, olha, outro brotinho novo que eu não tinha visto. Aí eu fiz o replante dela, botei ela no lugar dela. Depois foi que eu vi que ela começou a abortar os botões, tá vendo? Então esse foi um dos fatores que ela abortou. Foi por questão de eu tirar ela do lugar e deixar ela muitos dias fora do lugar. Então por isso ela veio e abortou essa haste aqui. Tá vendo? Então é isso que acontece, né? Ela pode abortar se a gente tirar na orquídea do lugar e deixar muitos dias, que nem eu deixei uns 15 dias no lugar baixo. Então eu deixei ela no lugar baixo, ela tava pegando, quase que não tava pegando claridade. Quando eu botei ela de vez no lugar dela, ela pegou a claridade suficiente, então ela entrou como que, tipo assim, em choque, né? A temperatura. A temperatura veio de vez e ela abortou o botão. Então é isso, né? Elas podem abortar por, passar por uma situação estressante, que é isso, né? Uma mudança rápida do lugar, depois botar de vez. E também há uma mudança de temperatura, que não é o caso, aqui não tem essa temperatura, assim, que a vez tá quente, depois esfria de vez. Agora não tem isso, né? É calor. Quando é tempo de verão, é verão. É sol quente, é calor, mas tem também ventilação. Mas tem lugares que tem essa mudança, essa... Essa temperatura que fica alta, depois fica abaixo de vez. Elas podem também abortar a haste ou a espata ou o botão já, né? A espata não, é o botão já, que elas abortam. Porque tem algumas que vêm com a espata seca e não sai, não enche. Às vezes até floresce de espata seca, mas ela coloca a espata e fica, não enche, seca. Depois vem outra até vinha uma encher e florescer, certo? Então, é... Ih, é, vó. Calma aí, viu? Então, também pode... Pode a gente mudar ela de um lugar pra outro, como eu mudei minhas bandas daqui. E elas abortaram duas, veio com haste e abortou. E foi que eu mudei daqui, do orquidário, pra outro lugar. Então, ela sofreu o estresse da mudança do lugar. Às vezes, também a gente tira ela e coloca em outro lugar, no orquidário mesmo. Tem algumas orquídeas que não importam, mas tem umas que importam. Então, aqui no meu caso... Também pode acontecer também, se a gente fizer o replante dela, né? Já com... Saindo, à vez, a haste floral, já com botão. Algumas abortam, né? Os botão. Então, à vez, já está florindo, né? Já vem florindo. A gente tira ela do lugar ou faz o replante. Algumas não param, mas tem umas que param e não abrem os botões, não florescem, gente. Então, é isso que pode acontecer. Por exemplo, pode também acontecer, no caso aqui das minhas, são os bichinhos que chama... Não. São os bichinhos que chama tripse. Ela, essa orquídea aqui, eu comprei ela, gente, em 2021. Ela é uma BLC Hipodêmia. Olha. Eu comprei ela em 2021. 2021. Ela veio do orquidário, já nessa madeirinha de sanção do campo, tá vendo? Já na madeirinha. Olha a madeirinha aí com a casquinha, gente. Eu não tiro a casquinha. Tem gente que tira. Eu não tiro. Os orquidários também não tiram. Olha, eles plantam do lado da casquinha. A raiz sai aqui embaixo, ó. A raiz, gente, ela entra pela madeira e ela agarra lá no tronco da madeira. Ela saiu aqui entre a casca e o tronco, tá vendo? Ela saiu entre a casca e o tronco. Saiu aqui. Não sei se está dando para vocês verem ali, ó. Ela saiu a pontinha da raiz aí. E aqui ela saiu também, ó. Então, eu não tenho essa preocupação assim de, ah, não, eu tenho que tirar essa casca aqui. Eu não posso plantar orquídea com essa casca aqui, tá vendo? Eu não tenho. Minhas orquídeas sem mimimi, gente. Eu planto tudo sem mimimi. Quem acompanha o canal aí há mais tempo sabe que eu não tenho isso, não. Então, ela veio, abortou aqui, questão das tripes, um bichinho, um insetinho muito pequeno, mas muito perturbado mesmo. Ela abortou já essa floração e abortou essa. As tripes vêm e comem. Só pode ser elas, né? Porque as outras, já teve algumas aqui de abrir uma flor, duas, outras abrem só uma banda. E esses dias ela deu mais uma trégua. Mas, como tem umas três semanas que eu usei o colosso, elas já estão começando de novo. Já deu uma pegada naquela da lei, que eu vou mostrar nesse tanto para vocês. Então, essa orquídea aqui, gente, falta de luminosidade não é. Eu vou até baixar ela mais, viu? Porque ela está até com... Às vezes as orquídeas ficam muito perto umas das outras, não dá para a gente observar direito. Ela está com essa parte mais velha, um pouco desidratada. E ela está plantada no tronquinho e acoplada aqui com carvão e pedra brita. Mas é um substrato que não segura umidade, não retém umidade. Então, eu vou até baixar ela mais um pouquinho, porque por luminosidade não é. Então, era isso, Sebastiana. Espero que deu para você tirar suas dúvidas. Então, as orquídeas podem abortar o botão por uma mudança de temperatura, né? Uma mudança brústica, da vez de um lugar para outro. Elas podem abortar um inseto, um bichinho que vem lá e mexe numa haste. Elas podem abortar o botão. Então, tem algumas coisas, alguns segredos que as orquídeas podem, não todas. Tem umas que não tem muita delicadeza assim não, mas tem orquídea que tem. Então, espero que dê para vocês entenderem aí. Se não ficou bem claro, pode falar comigo, que eu repito novamente. Não, um instante. Minha netinha está aqui, está até me desconcentrando, porque toda hora ela pergunta se já terminou. Então, aqui, como sempre nos vídeos tem floração, né? Eu quero estar mostrando aqui a lindeza dessa catleia intermédia, gente. Alba. Olha que lindeza, gente. Olha. Catleia intermédia alba. Olha. Que fofa, gente. Ela veio com duas, duas frentes. Aí, cada frente foi um, duas flores. Aqui, essa espata, ela está com duas flores. Olha. E essa daqui, com duas. Olha, gente. Com a flor branca, rapidinho, ela já começa, né? Danificar. Mas aqui, as tripes já estão começando de novo. Aqui eu tenho minha... É... Vulcano. Trique. Epicatileia. Vulcano trip. Vulcano trip. Deixa eu botar aqui. Ai, a folha da orquídea está empatando. Aqui, deixa eu mostrar aqui a identificação para vocês. Às vezes, as pessoas costumam perguntar. Olha. Epicatileia. Vulcano trique. Com mais esse nome aqui. Então, gente, eu amo essa catileia. Ela é muito linda. Muito linda mesmo. Olha que lindeza. Olha o tamanho do cacho dela. Olha de onde ela começa. Ela bota uma espatazinha. Aí, vai sair nessa haste de dentro. Bem grande. Ela ainda tem botãozinho para abrir por aqui. Olha. Coisa fofa, gente. Olha o que é isso. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, gente. Eu não gosto de fazer vídeo longo. Mas essa vai ficar um pouquinho. Mas vocês... Tem coisa que é necessário a gente mostrar, né? Uma lindeza dessa. Uma fofura dessa, gente. A primeira vez que eu vi essa orquídea, eu me apaixonei por ela. E procurei até encontrar. Olha que lindeza. Olha o tamanho do cacho, gente. Eu amo. Eu amo essas orquídeas assim. Olha, outra coisa que poderia ter acontecido com ela. Eu fiz o replante dela. E ela... Acho que o broto dela já estava para vir floração. Já estava para vir a haste. Então, eu fiz o replante dela. Não deu tempo o broto dela novo acompanhar esse daqui, ó. Não deu tempo a acompanhar. Ela veio com um broto menor do que esse. Olha o tanto que ele está menor. Está vendo? Olha. Olha o tanto que ele está menor. Mas mesmo assim, ela veio com a floração. Então, o próximo broto dela... Ela já está enraizada, super enraizada. O próximo broto dela que ela vier, ele vai vindo. Se ele não acompanhar esse aqui de uma vez, ele fica pertinho de acompanhar. Aí, no outro que ele vier, ele acompanha e fica no tamanho normal. Olha, gente. Que lindeza. Agora, aqui eu quero estar mostrando a minha catileia lodgese. E ela botou os botões. Esse aqui estava imprensado ali, ó. Mas quando eu fui tirar, já tinha algumas tripes aqui, ó. Olha o que as tripes fazem, ó. Elas mexem nos botões. Mexem... Aí, as flores não conseguem abrir direito. Aqui onde eu botei esse bebê e matei, ó. Onde está a marquinha dela aí. Olha esse negócio. Isso é preto. É a marquinha dela. Que ela morreu. Olha. Então, essa aqui é uma catileia lodgese. É a segunda floração dela aqui pra mim. Ela estava bem feinha. Bem... Bem feinha. E eu fiz o replante dela. Botei ela aqui. E agora, olha. Ela já veio com essa outra floração. Agora, eu espero que ela vai pra frente agora. O broto novo dela veio bonito. Ela vai pra frente agora. Bom, pessoal. Então, era isso. O vídeo de hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, pessoal. Vocês deixem aquele joinha aí pra ajudar o canal. Tá parado. Meu canal tá parado, parado, parado. Vocês querem que ele saia do lugar? Compartilhem esse vídeo, pessoal. Para dar uma forcinha aí. Tá bom? Então, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.